Olha a escuna chegando aí gente, vou pegar a chegada dela aí pra vocês Rei Felipe, ela sai daqui, sobe naquela direção ali, vira aquela ilha, vai embora E uma hora depois ela volta, é um passeio legal viu gente Quando você vier aí no Náutico Praia Clube, não deixe de fazer o passeio de escuna E é legal pra caramba E ela está chegando É isso mesmo que você ouviu, você não paga nada de entrada Adquira seu lote de 360 metros quadrados com parcelas de 189 1,5 km dos atacadistas, parcelamento direto com a construtora São todas as unidades, explique agora, agende sua visita 6499223 8628 6499223 8628 Vai passando outra lancha top ali ó Muito legal gente Pessoal descendo aí ó E tinha gente pra caramba E tinha gente pra caramba